Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao Exatas Agora Vai! E hoje eu quero trabalhar com você essa questão, como resolver raiz quadrada, né? Quando a gente tem um número muito grande aqui, cara, como que a gente pode desenvolver essa resolução? Então, olha só, olha que interessante, eu tenho 7.396 e eu quero tirar a raiz quadrada, né? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar 7.396 e a gente vai começar a fatorar esse elemento. Fazendo o quê? Procurando seus menores divisores. Então, se eu pegar 7.396 e dividir por 2, isso vai dar 3.698. Muito bem! Mas e aí? Divide por 2 de novo, por quê? 8 é para. Então, se a gente dividir por 2 de novo, isso vai dar 1.849. Pessoal, 1.849, ele está muito próximo de 1.600, né? Que seria o múltiplo lá de 40, o quadrado de 40. Então, eu sei que esse cara aqui, ele é o quadrado de alguma coisa acima de 40. E eu sei que ele termina com 9, então provavelmente ele é 43. Então, eu vou arriscar o 43 aqui e sabe o que acontece? Deu certo! Isso aqui vai dar 43. E 43 dividido por 43 dá 1. Então, a gente conseguiu trabalhar nesse sistema e fatorar até isso aqui chegar em 1. Beleza! E agora, Wagner? O que a gente faz? Agora, a gente separa os pares aqui. 2 e o par aqui, 43. E multiplica esses pares. Isso vai dar 86. Oh! Tá surpreso? A gente conseguiu resolver aqui com você a raiz quadrada de 7.396 em muito pouco tempo. Mas, mas, sempre existe o mas. A gente tem uma maneira muito mais simples de fazer isso. E é um macete que eu vou ensinar para vocês. Aquele bizu maneiro, cara. Olha só, toda vez que você tiver que encontrar a raiz quadrada de um determinado número, verifique a quantidade de algarismos que esse número tem. 1, 2, 3, 4. Se esse cara tem 4 algarismos, significa que a nossa resposta vai ter 2 algarismos. Ótimo! A gente já começou. Muito bem! Gente, aí a gente vai olhar para o último algarismo aqui. O último algarismo, ele diz muita coisa. Esse último algarismo é o número 6. E o número 6, ele é divisível por Q. Ele é divisível por 2, por 3 e por ele mesmo, que é 6. Beleza? Então, a gente vai separar, vai deixar isso aqui no cantinho um pouquinho. E vamos verificar. Esse cara aqui a gente vai ignorar por enquanto. Esse cara aqui a gente não usa. A gente vai olhar para esses dois elementos aqui agora. A pergunta é em cima destes dois elementos. A pergunta é, qual é o número quadrado que a gente conhece que é mais próximo de 73? E se você observar, o número quadrado mais próximo é o 8. Porque 8 ao quadrado é 64. E 64 está muito próximo de 73. Então, eu vou pegar esse resultado do quadrado mais próximo que eu conheço e vou colocar aqui já no primeiro algarismo. Eu já sei que o primeiro algarismo é 8. Entendeu? Beleza! Agora, olha só, gente. O quadrado que eu achei era 64. E 64 é menor do que o número que está aqui em cima, que é o 73. Então, quando esse número aqui de cima for maior do que o quadrado que eu utilizei, a gente vai pegar desses números aqui e também vai escolher o maior. E aí vai ser o número 6. Então, o resultado dessa equação é 86. Olha que simples, né? Então, se você treinar bastante, se você treina muito, você consegue resolver isso aqui muitas vezes de maneira mental, tentando analisar a situação que acontece. Vamos praticar? Tenta fazer outras resoluções e deixa aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, galera. Um grande abraço. Valeu, hein? Tchau!